Me conta uma coisa, como que estava a tua vida antes da pandemia? Você estava com o consultório, vida normal, e como que você tomou essas decisões de ir para os plantões? Como que foi isso? Eu trabalho com o consultório, na verdade a maior parte do meu tempo é dedicado ao consultório. Eu trabalho no Hospital Municipal de Osasco, como cirurgião plástico mesmo, fazendo uma parte reparadora. Eu sou médico-legista da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então, basicamente, a minha vida era baseada nesses três trabalhos. Eu estava contornando com o Rodolfo, porque eu tinha tirado esse ano até para viajar um pouco mais, tinha planejado minha vida em cima de algumas viagens, e todo mundo foi pego de surpresa com essa pandemia. E aí você vê as reportagens na televisão, e eu comecei a ficar interessado. Eu falei, poxa, eu sou médico, eu já tinha trabalhado na UTI, sabe aquela coisa de emoção? Eu quero participar desse movimento da medicina, que é uma coisa histórica. Então, logo começou a falar, o hospital de campanha, eu achei que quem ia coordenar eram as Forças Armadas. Então, eu já entrei em contato com o pessoal da direção da UTI de São Paulo, falando, ó, eu estou disposto, eu estou afim, se precisar, eu volto. E aí depois eu fiquei sabendo que não eram os CERES, né? Ficiam ser algumas outras gerentes e ajudadoras de saúde, e aí eu acabei indo atrás para participar. E foi assim que eu comecei a dar os plantões. Eu escolhi uma unidade, eu estou no hospital de campanha do IMB, e lá eu concentrei meus plantões. Eu atendi muito a comida, e posso te falar que eu estou bem realizado, eu gosto muito de ir para os plantões, me sinto super útil, gosto muito dos plantões que eu tenho feito. E lá o IMB, ele é baixa complexidade? Como que é a triagem? Porque a gente que está de fora, fica completamente sem notícia. Está vazio, está cheio, lotou, lá é só para um primeiro atendimento, um cateterzinho, mas a gente vê na televisão que também tem UTI. Como que é o fluxo? O Zios faz campanha, a ideia inicial deles era sair em locais para admitir pacientes de baixa complexidade. É como todo paciente, pode evoluir para uma área, pode evoluir de uma forma ruim, então existe um... Eles chamam de leite de estabilização, mas a gente, entre nós, a gente fala de UTI, ou ala vermelha, né? Seriam as divisões. Então é uma parte de enfermaria e uma parte de leite de estabilizações, que basicamente monitor, respirador, é como se fosse uma mini UTI. Especialmente o hospital de campanha de AIB, ele na verdade são dois hospitais, né? Tem um hospital maior, que tem mais ou menos 1.400 leitos, que é coordenado pela IABAS, e tem uma outra parte, que é um hospitalzinho menor, que é pela STDM, que tem 400 leitos. Isso dá em torno de 1.800 leitos, né? Inicialmente, os pacientes eram encaminhados de hospitais, eles tinham que ter um certo critério, tomografia, exames pré-estabelecidos, mas de últimas semanas pra cá, a prefeitura autorizou que qualquer paciente com síndrome grital fosse encaminhado. Então hoje a gente tem mais ou menos uma ocupação de, deve ter em torno de uns 500, 600 pacientes em ambos os hospitais, mas a ala vermelha, a ala de estabilização, a gente vem observando que tem aumentado o número de pacientes que estão ocupando esses leitos. Esse hospital maior da IABAS, eu achei uma interessante estrutura, porque lá dentro a gente tem um tomógrafo, a gente tem um laboratório de análises clínicas, então às vezes a gente está lá na parte vermelha, né? A gente precisa de um exame de uma gás, ou precisa de um exame de eletrólisis, a gente pede instantaneamente, o pessoal já vem e colhe. Então, me surpreendeu a organização. Lógico, tem seus defeitos, tem suas falhas, mas quando eu cheguei lá e vi um tomógrafo, eu falei, nossa, que estrutura pra um hospital que foi criado em 30 dias. Eu acho que um dos desafios mesmo é entender esse fluxo, porque a gente não sabe se vai ter um avanço enorme do número de pacientes, eu acho até que essa coisa de achatar a curva, mas a impressão que a gente tem é que agora a gente está tendo uma ascensão novamente, que os casos estão aumentando, que está tendo uma disseminação maior da doença. Essa é a sua percepção também? Eu estou lá desde o início, né? do começo do hospital, e era engraçado, né? Que no início tinha pequenas alas, eram 20, 30 pacientes que estavam no hospital, e a gente até falava entre a gente, nossa, uma baita estrutura dessa, e tão poucos pacientes. Isso foi com o passar do tempo, tendo booms, começaram a vir tantos pacientes, um monte de pacientes, na verdade, que tinham dias que a gente admitia 50, 40 e poucos pacientes em 12 horas, então a gente percebeu um fluxo, que aí eu falei, nossa, chegamos no pico, né? Acho que agora a gente está no pico. Foi no final do mês passado, que é o começo desse mês. E depois chegou numa, estabilizou, né? O número de pacientes que internavam, davam quase mesmo o número de altas, então estava mantendo o mesmo, o mesmo número de pacientes internados, né? Então, eu também comecei a ter uma impressão, poxa, acho que realmente chegou num momento que está estável a situação, mas em contrapartida, né, o que eu observava quando eu fazia as aulas vermelhas, ou também participava de transporte dos pacientes, é que numa semana, poxa, vamos levar para o hospital X, os pacientes que estavam entubados, os pacientes que precisam de UTI mesmo, ou que acabam indo pela ventilação metânica, que a gente acaba transferindo, não é para ficar lá no hospital de campanha. E aí, primeira semana, hospital X. Aí voltava na semana seguinte, ah, não é mais para o hospital X, mas por quê? Ah, porque lotou, estou indo para o hospital Y. Aí depois, outra semana, para o hospital Z. Então, cada semana, e aí a prefeitura está abrindo outro hospital, que está parado, montando aparelhagem de UTI, começa a... Alguém não quer dar um hospital, está implantando esse hospital, que abriu uma UTI, então, a gente percebe que o problema é o leito de alta complexidade. Antigamente, também a gente conseguia transferir os pacientes muito mais fáceis, de uma forma muito mais fácil. Então, hoje a gente percebe que não é tão fácil achar essa vaga. Então, é isso que eu tenho observado. E Johnny, você está atuando como legista também? Estou, eu estou como legista. Porque parece que teve uma adequação especial para essa condição dessa pandemia, que vai ter um fluxo diferente. Teve. Na verdade, os casos de suspeita, de covid e tudo, ou síndromes gripais, por determinação, são encaminhados todos para o SVO, um bom para o ML. Mas, lógico, existem alguns casos que você não sabe se a pessoa está preocupada ou não. Então, a gente ficou a rotina de atendimento. Então, a gente atende presos, pessoas comuns que fazem exames de corpo de delito cautelar. Então, também teve uma motivação de paramentação, para evitar aglomeração, para conseguir diminuir a nossa exposição. Porque é grande, né? Filipe, quando a gente acaba abrindo o cadáver, fazendo as reclópsias, principalmente, eu tenho aquele aglomerado de pessoas para examinar. Então, eu acho que foi bem estruturado, bem planejado. Isso surpreendeu também. E outra coisa que também não dá para se queixar, é os equipamentos oferecidos. Achei que, comparado com alguns outros colegas que estavam em outros hospitais, achei que foi uma oferta dos equipamentos bem satisfatória. E como está, assim, a sua percepção de você já pegou o COVID, você está passando ileso, os seus colegas pegaram, fizeram o rodízio de 14 dias? Como que é a sua percepção do risco? Então, eu tenho alguns amigos que pegaram formas leves, tenho alguns colegas que pegaram formas mais graves, a ponto de ficar internado em leitos de mais complexidade. Mas, graças a Deus, a maioria foi da forma leve. Graças a Deus, eu ainda não peguei. Eu não sei se são graças a Deus, né? Se eu tivesse pego a forma mais leve, talvez fosse melhor. Mas, eu tenho colhido o exame, o último que eu colhi, eu moro do lado do Einstein, perdiz, então eu colhi aqui do lado. E tem dado tudo negativo. Eu já achei que eu já tivesse, porque eu já entudei paciente, já manipulei com muito paciente que era COVID positivo, que tinha uma exposição alta, mas, graças a Deus, não tive sintomas nenhum. Para não falar que eu não tive nada, eu tive um mal-estarzinho logo na primeira semana de quarentena, eu estava em casa, e depois não tive mais nada. Mas, não converteu ainda hoje. Quem sabe, né? Mais para frente, eu espero que não. E, Johnny, como que você está administrando a sua solidão? Porque eu imagino, a menos que você tenha um grupo dos COVID positivos que você frequente, mas, fora disso, você se tornou uma ameaça. Eu passei por uma situação parecida de ninguém querer chegar perto de você. Como que você está lidando com isso? Porque um mês sozinho é uma coisa, mas com três meses, ou sendo uma pessoa vetor de transmissão, é muito complexo. Como que você lida com isso? Eu não sei se chega a ser uma ameaça. Acho que todo mundo, desde andando no mercado e tudo, pode estar transmitindo, pode ser uma ameaça. entre aspas, né? Mas, lógico, que a gente tem uma exposição maior. Ah, eu acho que o que salva muito é o acesso fácil a redes sociais, né? Você conseguir conversar com o WhatsApp, fazer uma ligação. E nos próprios plantões, você tem contato com muita gente que está trabalhando lá, né? Então, é engraçado, né? Você vê pessoas de mais diversas especialidades, pessoas... Tinha outra vez um colega dando plantão que ele já tinha largado a medicina, ele estava na indústria farmacêutica e aí parou tudo e começou a dar plantão lá. Ou pessoas assim formadas que acabaram de pegar o CRM e que estavam também lá. Então, é muito interessante essa interação, né? Com diversas idades, diversas especialidades, desde o atletista, a gente se formou anestesista, a Silvia é um plástico bastante também. Então, acho que é dessa forma que a gente vai lidando, né? Eu não fui brifado, então eu não sei se você tem filho, se você casou, se você está longe da família. Eu moro sozinho, acho que isso é uma vantagem, né? É porque você falou, né? As pessoas que estão lidando com isso, às vezes não é todos os médicos que querem, até me entendo, né? As pessoas são de família, tem muitos colegas que se isolaram, de filhos, de esposas, por causa do medo. Então, acho que é uma vantagem morar sozinho nesse sentido, né? Mas, mesmo assim, você muda a sua rotina. Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca mais entrei pela porta da frente da minha casa. Eu sempre entro pela porta dos fundos, na lavanderia. Eu já entro, já tiro as roupas, tenho álcool de 70%, já jogo as matrizes que eu uso e vou para o banho, né? Então, muda, né? Muda um pouquinho, impacta bastante. Mas, não tenho filhos, não sou casado, nada, sou solteiro e moro sozinho. Acho que é uma vantagem nesse sentido. E a Maíra? Oi, Johnny, tudo bem? Oi, tudo bem? Você falou dessa coisa que tem um impacto emocional, tudo isso, muito forte. eu também estou trabalhando em UTI, eu também senti isso de forma bastante forte, essa coisa de você repensar, assim, o seu convívio com a sua família e o tempo que você dedica a isso. E você estando sozinho, né? Eu imagino que para você deva estar sendo até um pouco mais difícil, né? O que acontece, assim, quando você sai do trabalho e vai para casa? O que a pandemia mudou, assim, na sua rotina? Você acha que você está mais produtivo no sentido de estudar mais? Ou você acha que... Porque, assim, o que eu sinto é, às vezes, uma depressão geral. Está todo mundo muito triste, deprimido. Às vezes, a internet cobra com que a gente seja extremamente produtivo e nem todo dia a gente quer assistir todas as lives que estão disponíveis e todas as aulas. Como é que tem sido para você? Como é que você está lidando com essa parte de ficar em casa depois do trabalho sozinho? O que você faz? O que te trouxe de novo esse período? Uma coisa que, para mim, foi extremamente diferente, foi bom, foi eu ter tempo livre, né? Para poder fazer outras coisas fora a medicina, né? Porque, basicamente, era acordar, trabalhar, voltar em casa e dormir para o dia seguinte. Então, ter um tempo de ver uma televisão, de ler um livro, de ver alguma coisa, ler alguma coisa diferente, isso foi extremamente interessante. Como eu já tinha comentado com o Dr. Filipe, eu acho que solidão, solidão, lógico, é diferente do contato físico, mas a gente tem acesso muito fácil às pessoas hoje por redes sociais, internet, então isso é bacana, né? Então, a gente pode conversar, pode tudo, mas eu tenho tudo. Quando eu volto, lógico, eu quero dormir, durmo um pouco, e aí depois eu tento, faço umas aulas de inglês, estou tentando estudar um pouco outra língua, foi a pior coisa que eu resolvi fazer, mas tentei arrumar a minha casa e já me arrependi, mas eu tenho que fazer coisas que talvez não eram o que eu faria no meu dia a dia quando eu estava trabalhando, que hoje eu vejo que é muito legal, eu preciso separar um tempo para essas coisas também. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, né? Você falou que uma grande parte da sua rotina pré-Covid era realmente o consultório, né? Como é que está essa parte? Você parou, você deu férias para os seus funcionários, o estabelecimento é seu, você alugava, como é que está toda essa parte administrativa? Eu alugo no consultório, né? A gente ficou com um mês parado de férias mesmo para todo mundo. O que a gente faz é que a gente está em cirurgia, não está nada fazendo, né? Eu tinha esperança de que agora esse mês voltasse, tinha esperança que o mês que vem voltasse, mas não sei, não vejo muitas perspectivas disso. Mas eu vou às vezes no consultório ver retorno de pós-experatório, algum paciente que diga, que queixa, que está tendo dor, algum ponto, mas não é a mesma coisa do que era ativamente. Ativamente era mais consultório, hoje, se for 10% do meu tempo, é muito. Sabe uma coisa que eu acho que ela perguntou e eu lembrei, o que eu acho engraçado, quando você estava associando que você estava falando da solidão e tudo, a gente, quando entra na ala vermelha, com aqueles macacões brancos, óculos, cobrindo tudo, a gente fica meio sem identidade, fica todo mundo parecendo a mesma pessoa. a gente tem tentado escrever o nome, teve algumas colegas que fizeram fotos e colaram para o paciente identificar, mas o que eu acho mais interessante é que existe um período para a gente ir jantar, então a gente sai e às vezes você está trabalhando, conversa com uma pessoa de enfermagem, físico, você tem um contato lá e aí quando você sai, você olha e fala, nossa, eu não conheço ninguém, não sei quem são essas pessoas, ou às vezes você cumprimenta e fala, nossa, será que é aquele enfermeiro que estava comigo há cinco minutos conversando? Então imagina como para o paciente esse isolamento, a falta de identidade visual da face deve ser interessante, você não sabe quem está lá, parece tudo mesmo o rosto, então às vezes você vai lá e você fala uma coisa e aí você volta, mas você já perguntou isso, não foi você que veio daqui a cinco minutos atrás, perguntando e eu percebo com a gente mesmo, lógico, depois de um certo tempo os homens com o rega médico que você acaba em alguns períodos você não fica todo coberto, você vai tomar água, mas principalmente físico, enfermagem, às vezes você sai e vai jantar, você senta, você olha e fala, acho que esse rapaz está dando plantão comigo, será assim, não é? Então imagina a dificuldade até para os pacientes, se para a gente é difícil, imagina para eles ver um bando de gente de banco coberto até em cima com óculos, máscara e tudo aqui, então eu só lembrei esse fato que associei com o que ela perguntou. É super interessante e a sua carta foi maravilhosa, entendeu? Porque a gente estava querendo entender um pouco o que está acontecendo, a gente está muito sem notícia e as notícias verdadeiras são de vocês que estão na linha de frente, não tem, a gente abre o jornal está vazio, está lotado, está super faturado, não precisava, precisava, é um inferno. Então é muito legal e essas entrevistas, Johnny, estão aproximando muito as pessoas, sabe? A gente matou a saudade, eu lembrei de você, a gente não passou junto, mas em algum momento ou no jantar do fim do ano, do HC, alguma coisa, a gente esteve junto, eu fico olhando a Maíra, o Lobato, é o que você falou, a gente tem suprido um pouco da solidão com esses encontros virtuais, de uma certa forma a gente está aprendendo a se acalentar com isso também, é muito interessante isso aí. Sim, as informações são muito desencontradas mesmo, até eu, que tem um grupo de colegas de escola, cada um fala uma coisa, tudo, até para a gente, que está lá, no começo, cloroquina, depois tira cloroquina, aí depois entra cortifóide, depois entra antipagulante, agora volta a cloroquina, é engraçado, não é que não existe um consenso, existe um monte de informação e as condutas vão mudando muito, é bem interessante, é muito interessante, eu nunca tinha vivenciado algo tão extremo, assim, de tanto emocionalmente, quanto da parte médica mesmo, da medicina, uma hora faz isso, outra hora faz aquilo, no começo vamos empurrar todo mundo precoce, depois é melhor segurar, e aí pensa na... tem esse gráfico, tem o número de ventiladores, mas também se for, se são 15 dias, é, é, olha, vou te falar que é uma, uma coisa que realmente, é, eu não imaginei que, que poderia vivenciar, é algo sobre, dessa forma, então, é um pano diferente, né, do que a gente vê nos livros, ou... Nossa, é muito diferente. É muito diferente. Queria que você desse uma opinião, sobre o que vai ser o futuro, o que você acha que mudou pra você, o que você aprendeu com a crise, você vai trabalhar mais, trabalhar menos, você vai viajar muito, você vai fazer alguma coisa diferente, você acha que, daqui pra diante, a sua vida mudou? Porque a gente tá percebendo, que muito mais que a gente ser do século passado, a gente vai ser uma, uma geração, que é pré-corona e pós-corona, porque a gente imagina que, muitas mudanças vão ocorrer daqui pra frente, no estilo de vida das pessoas, nas, nas preferências, isso impactou? Você vai sofrer uma mudança grande? Ou você acha que, beleza, continua tudo igual, foi só uma crisezinha e vamos em frente? Eu espero que sim, eu já tinha, esse ano eu já tinha tomado uma decisão de, de feriar em muitas, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito do que eu faço, gosto muito de medicina, então, eu sempre, gostei muito de trabalhar nessa área, e esse ano tinha sido um ano que eu tinha decidido dar uma respirada e aproveitar algumas outras coisas que estão mais no meu alcance agora, né? Eu acho que a pandemia vai, 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 formas até de relacionar, ou formas de pensar a, a vida como leva, e eu acho que isso vai, vai ser interessante, vai, vai impactar comigo mesmo, né? existem alguns casos que marcam a gente, né? 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 O COVID, ele é uma doença que não tira a consciência do paciente, né? Diferente de paciente que tá entrando numa sepsis, ele fica meio confuso, ou paciente que tem um AVC que ele perde consciência, o paciente do COVID, ele tá extremamente consciente que o ASGO 15, a maioria das vezes, a não ser que seja um retetor de CO2, alguma coisa. Então, eram, são pacientes que, é, percebem o que tá acontecendo, e estão afastados de família, então, eu lembro de um paciente de semana passada, que a gente tava lá na aula vermelha, a UTI, que a gente ia lá na frente do leito dele, eu e a fisioterapeuta, a gente olhava e saturava mal, e aí a gente perguntava, você tá bem? Ele percebeu que o problema era a saturação, né? Então, ele segurava a respiração, pra não, a frequência não ser alta, falava que não tava sentindo nada, dava umas inspiradas mais fortes, pra ver se a saturação, aumentava, e, pra saber que era aquilo que ele tava fazendo, a gente decidia se ele ia pra um tubo ou não, e na hora que a gente pegava ele dormindo, a frequência aumentava, a saturação caía, e aí, quando a gente resolveu, que não dava mais, a gente precisava ajudar ele na ventilação, ele, é, pediu, putz, pelo amor de Deus, posso dar um tchau pra minha mulher, meus filhos, e a gente deu o celular, eles fizeram uma chamada, então, você percebe que, talvez, essa questão de valorizar isso, pra gente é, pra mim, pelo menos, está sendo muito impactante, né, que, talvez, a gente, dedicando muito ao trabalho, e fazendo, nossa, eu preciso trabalhar, preciso me dar, eu preciso crescer, acho que, às vezes, a gente vai deixando essas coisas de lado, então, hoje, eu tenho saudade dos meus pais, tenho saudade de poder, falar com eles, abraçar, né, e eu vi que, essas pessoas tão distantes, às vezes, faz uma diferença enorme, que, às vezes, a gente não dá tanto, tanto valor, então, são coisas que, que, pra mim, impactaram muito, assim, de famílias internadas, então, às vezes, ontem, também, teve um paciente que estava, a filha, a nora, e a esposa internada, ele também internando, em diferentes hospitais, mas, acho que, essa coisa de família, acho que, pra mim, foi uma coisa que, que realmente, essa pandemia impactou, assim, deu um chapalhão, de repensar um pouco. E, Johnny, você pode, dar uma mensagem, assim, pro jovem, que está ingressando no mercado, porque, o que eu achei muito interessante, da pandemia, é que, existe uma formação, que todo mundo fala, não, você tem que ser, focado, numa única cirurgia, ser o ultra especialista disso, investe tudo, numa coisa só, e, a gente viu, que na crise, as pessoas, que estão melhor sucedidas, são as que são, multitasking, tem várias habilidades, como você, que é legista, é intensivista, é cirurgião plástico, qual é o recado, que você dá, pra quem está em formação? Bom, é, difícil, dar um recado, né, mas, é, eu acho que, por exemplo, essas oportunidades, de tanto, por exemplo, fazer a parte, de reconstrução, ou se o hospital municipal, que eu faço, é, ou, é, ter prestado um concurso, pra ter, uma estabilidade, que foi a ideia, quando eu, quando eu prestei, é, isso, acho que isso ajuda, acho que a gente, precisa, ter uma visão um pouco mais ampla, né, às vezes, as pessoas falam, não, putz, eu quero só me focar no meu consultório, trabalhar só, operando estética, não sei, eu acho que isso tem, tem salvado, né, eu acho que, na verdade, o médico tem essa, essa capacidade, né, diferente de um professor, que, nossa, talvez, tem que dar, depender da escola, acho que, a gente tem essa possibilidade, já, nossa, apertou aqui, vou dar um plantão ali, né, então, acho que isso é uma coisa que, não, não dá pra ser deixada de lado, né, acho que, a formação, aproveitar, toda a formação que está tendo, seja muito bem feita, que lá pra frente, pode ser que se precise, como hoje, a última vez que eu tinha dado, plantando o IP tinha sido em 2014, e aí, quando eu voltei a primeira vez, ai meu Deus, será que eu vou lembrar alguma coisa? Aí você vai lembrando, até, teve uma vez que eu fui, passar um catéter no paciente, e a gente, no HC, passa muito, jugular e subclávia, né, e existe uma, as pessoas que trabalham, com, na parte intensiva, do paciente com covid, normalmente, o paciente, ele é ventilado, com um pique muito alto, então, teve alguns pneumotóricos, em passagem de catéter, até catéter, ele é jugular, então, eles perdem pra evitar, então, lá, passa um femoral, nossa, quanto tempo que eu não passo um femoral, aí, lembrar, se respira fundo, aí, nossa, aquele dia, no R1, passando o femoral, e dar uma olhada na anatomia, e aí, não, foi lá, passei, então, acho que é uma boa, a informação, e você faz, às vezes, ah, não, eu quero focar só nisso, um amplo conhecimento, às vezes, te ajuda e te salva, te tira de uns apuros, né? Fantástico, você é uma pessoa incrível de estar, você, veja, você, espontaneamente, foi atrás de participar da pandemia, desse enfrentamento, eu acho que você, a gente tem visto, os colegas bem formados, eles levam uma vantagem enorme, nessas horas, porque eles são muito versáteis, eles se adaptam, essas novas situações, novas demandas, eu queria te dar os parabéns, pela sua formação, eu queria te dar os parabéns, pela sua postura, pela sua dedicação, pelo que você está passando, a gente queria se solidarizar com você, porque isso que você falou, de pegar o telefone, ligar, pode ser a última chamada, isso é tremendamente emocionante, é uma coisa que, que muito, muito forte, e você tem enfrentado isso, eu quero que você saiba, que você não está sozinho, que nós estamos, na torcida por você, e por tantos outros colegas, que decidiram, ajudar, dessa maneira, tão intensa, que você falou. Bom, é só agradecer, a oportunidade de vocês, de poder estar contando, um pouquinho, do que eu tenho vivenciado, agradecer a oportunidade, de eu estar podendo, vivenciar isso, em algum outro momento, da minha vida, que talvez eu não pudesse, para mim, é um engrandecedor, estar participando, de tudo isso, e ter calma e paciência, esperar, não ver quanto tempo, isso demora, e a gente voltar, o que a gente realmente, gosta de fazer, eu estou muito feliz, do que eu estou fazendo, gosto muito, vou para os meus plantões, super feliz, não durmo, às vezes, é um dos plantões animados, à noite, no dia seguinte, eu sou muito contente, pelo plantão que eu fiz.